A temporada 2016-2017 é marcada por uma elevação na produção internacional de milho. Seja nos Estados Unidos, com a sua super safra, Brasil, que tem uma expectativa de ter a maior safra de sua história, e mesmo a Argentina, que também deve chegar à maior safra da história, caso o clima continue contribuindo. Todos esses fatores trouxeram uma elevação evidente sobre a produção internacional e também os estoques globais. Só para se ter uma ideia, entre março e abril, o Departamento de Agricultura norte-americano estimou uma produção maior de milho no mundo em 4,5 milhões de toneladas a mais. Vamos ver esses dados, então, começando aqui com a situação de produção. Observe que aqui nós estamos falando em bilhão de toneladas. A produção internacional realmente é muito alta. 1 bilhão 346 milhões e 800 mil toneladas. Assim vem a produção internacional. A demanda, ela fica em 1 bilhão 335 milhões 580 mil toneladas. Portanto, aqui nós temos uma diferença entre o que foi produzido e a demanda. Ela fica aí na casa pouco superior a 11 milhões de toneladas, de acordo com os números do Departamento de Agricultura norte-americano. Essa é a diferença entre aquilo que é produzido e aquilo que será consumido no mundo todo. Entretanto, é sempre importante lembrar que, somado a essa produção, nós vamos ter também os estoques de passagem da temporada 15 e 16. E isso, evidentemente, traz nova pressão sobre os negócios com milho no mundo. Aqui nós temos um outro cenário mostrando a produção global nas últimas temporadas. Observe que até 14 e 15 teve 1 bilhão 307 milhões 970 mil toneladas. A 15 e 16, 1 bilhão 251 milhões e 90 mil toneladas. Do lado direito da sua tela, você observa as expectativas para a temporada 16 e 17 nos dois últimos relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano. Ele subiu. Observe que em março eram estimados 1 bilhão 341 milhões e 700 mil toneladas. E agora em abril, a estimativa subiu para 1 bilhão 346 milhões e 80 mil toneladas. E é aqui que nós enxergamos a situação de ter pouco mais de 4 milhões e 500 mil toneladas estimadas a mais entre o relatório de março e o relatório de abril. Evidentemente que nós temos aí a produção brasileira como o fator mais determinante aqui para essa alta. O Brasil teve uma elevação entre 91 milhões e meio para 93 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E com uma produção maior e uma situação de consumo que teve pouca alteração, nós tivemos a ampliação dos estoques globais. Na cor verde você vê as temporadas passadas, na cor vermelha a temporada 16 e 17. Na temporada 14 e 15, eram estimados 246 milhões e 940 mil toneladas estocadas de milho no mundo. Na 15 e 16, subiu para 247 milhões e 300 mil toneladas. Os estoques de passagem na temporada 16 e 17, em março, foram estimados em 255 milhões e 10 mil toneladas. Em abril, a temporada 16 e 17, ela já é estimada com estoques de passagem em 258 milhões de toneladas. Os estoques globais, portanto, vindo para números realmente muito elevados. Tchau, tchau.